Caminhadinha aqui no campo, a pedra também se faz vlog, árvore para tudo que é lado, dia chuvoso, choveu até há pouco tempo, choveu quase a semana toda, está tudo alagado, não é fácil entrar aqui, isso aqui dá uns 1.200 metros, largo uns, não dá mais de 1.200 metros, é 3.200 metros, uns 300 metros, faz de uma auto-veste só a pé, eu também não vou até no fundo, estradinha boa para a jipe, nem para moto não é bom, tem esses galhos no chão, aqui tem um galho, mas isso aqui está fino, aqui tem um maiorzinho, e de moto, levanta na roda e finca nas pernas da gente, bom para entrar aqui mesmo, é de jipe, e eu tenho um, só está desmontado, até montar ele e fazer uns vlogs com ele também, é isso aí, aqui tem uma porteira ali, eu vou dar um pause porque depois da porteira ali tem uma parte que é de outro arrendatário, aqui tem uma árvore caída, por isso que eu valorizo um veículo como um jipe, se eu estou de jipe aqui, até uma motosserra junto já cortava e liberava a estrada, assim vai ficar, ali virou lá de dentro, muito umidade, vamos passar que nem criança agora por baixo, é pelo lado de cá, mas é isso, seguimos em frente, e aí, Obrigado.